Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre ressurgência prime, gente, aqui ó, vou vir aqui no mercadinho, tá, vou vir aqui em destaque, vou falar um pouquinho sobre isso aqui ó, ressurgência prime, o que acontece, gente, hoje em dia, tem muito aframe que tá voltado, muito, mas muito que será voltado, é o baú, né, aonde o aframe não fica disponível pra você conseguir formar as relíquias, pode perceber aqui ó, tá vendo, ó, que tem umas relíquias aqui, que não tem como você formar, você tem que fazer o que, você tem que trocar aias, certo, por relíquias, e abrir essa relíquia e ter a chance de abrir e vir o que você quer, tá, dá um exemplo aqui embaixo, tá vendo aqui ó, eu tenho 20 relíquias dessa aqui, certo, essa relíquia aqui ó, o drop dela dourado, vem o que, a mag, só que o que acontece, eu tenho que trocar isso por aias, certo, se você passar o mouse aqui ó, você vai perceber que tem um tempo limitado ó, daqui 9 dias não tem mais, tá, e assim funciona, qual que é o conselho, pra formar aias, tem 3 lugares que eu farmo com recentemente assim, com mais facilidade, Indemus, a quinta missão, Indemus, e Fortuna e Insetos eu uso a 4 e a 5ª missão também, mas a 4ª missão, Indemus, em Fortuna e Insetos, tá, e ali, e eu farmo mais Indemus, belezinha, aí você vai mostrar as aias, o legal é você montar um grupo, pra você tá fazendo isso aí junto com eles, tá, se você precisava montar um grupozinho, faz o seguinte, entre as nossas lives, a partir das 18 horas, na Twitch, tá, praticamente agora tá de segunda a segunda, as lives, e lá eu vou te dar um Discord, sempre monta um tapetezinha, e chamo os amigos pra me relicar junto com você, show, vou dar uma olhadinha também aqui, no site, né, do Warframe, pra ver a rotação e o que tem disponível pra esses dias, pra nossa alegria, show, vamos lá, seguinte, né, olha lá, o evento da Ressurgência Prime estará disponível em breve, na verdade começou ontem, obtenha seus Warframes Prime favoritos a partir do dia 21, como falei anteriormente, né, todos esses Warframes aqui, ó, como Sarin, Mesa, Volt, Valban, eles estão num sistema de Vault, que é onde fica um baú guardado, onde não tem como se formar relíquias, certo, ou você compra ele no mercado de outros jogadores, ou abre relíquias de quem já tem, e aqui é a maneira de você tá conseguindo obter eles aí, show, olha lá, a partir do dia 21 de dezembro, uma série de rotações com Warframes Prime selecionados e seus acessórios Prime, importante, que além do Warframe vem armas, tá, então tem muita arma aí, que você não vai ter acesso, porque não só o Warframe não tá disponível, como também a sua arma também não tá, tá, então vou ver qual as rotações, ó, primeira rotação começou ontem, você pode pegar mesa, hidroide, vara e o Beron Prime, tá, vai até o dia 4, show de bola, aqui, com quem eu jogaria? Puta, os dois são, ó, eu jogaria com a mesa, jogo bastante, e vara, espionagem, certo, mesa, missão de extermínio, o hidroide, eu não joguei ainda nessa versão, que teve um reiwork dele, mas é que também tá muito bom, o Beron é o que menos eu jogo aqui, certo, rotação 2, né, Volt, Loki, Nova e Trinity, Confesso que aqui, ó, tanto o Volt quanto a Trinity, eu faço mais com ele, sabe o que? É, carasca de Eidolon, a Nova não joga muito e o Loki também joga mais ou menos, mas eu acho mais importante aqui, seria o Volt, viu, mais o Volt aqui, na minha concepção, certo? Terceira rotação, temos a Sarin Prime, que eu adoro de coração, rapaz, a Sarin aqui é fundamental, e o Valban, Valquiri e Atas não jogam muito, Sarinzona, Brava, né, fazer Santuário Elite, e Valban Controle, beleza? Ó, rotação das últimas chamadas, todas as ofertas acima, além do Rino Prime, Nyx Prime, disponível dia 1º de Fevereiro, até dia 15, beleza, gente? Então tem aí pra sua alegria aí uma rotação maior. Com isso, o que acontece, gente? Pode perceber que tem menos dias, né, no caso da Resurgência, mas com mais, mais watch frames que estavam disponíveis, show de bola? Então aproveita aí, você tem até a rotação até dia a dia, essa semana aqui, até o dia 4 de janeiro, show de bola? E lembrando, amanhã, na verdade, hoje eu faço um videozinho sobre o Cross Save, tá em fase de teste final hoje, certo? Então hoje vai ter um teste finalzinho, dá uma alugadinha aí, vai ter que vincular conta, umas coisinhas aí, mas quando tiver tudo certinho, a gente volta a falar no vídeo posteriormente com relação ao Cross Save, mas tá quase pronto já, tá quase pronto, falou, gente? Deixa o like no vídeo, espero você na nossa livezinhas aí, a partir de 18 horas. Se quiser colar na nossa livezinha agora, tá tendo uma rádio, Rádio Nokia, não sabe o que é isso? Entra no meu canal ali, da Twitch, tá aqui, deixa eu pegar pra vocês verem aqui, ó, né, se você quiser uma duvidazinha aqui, ó, tá tocando um som, tocando um som, tem gente no chat, trocando ideia, entra na Twitch mesmo, é, twitch.tv.bardan__robson, tem ali, ó, no meu canal, tá tendo uma rádiozinha, entra agora lá, troca ideia com o pessoal, e tem sorteios, pouco que com sorteios agora, né, sorteio vai ser pra todas as plataformas, então o pessoal que é aí de console, seja bem-vindo a nossas lives, tem sorteios diários, e tem o Discord, tem clã, só colar, e troca ideia, falou? Deixa o like no vídeo, aproveita aí, pegar as suas, as suas aias, vou botar farmar de novo minhas aias, hein, tá bom? Deixa o like no vídeo, até mais, valeu, tchau!